Muito bem, queria já agradecendo a presença do Arturo, da Flávia, já há mais de anos estamos com essa palestra agendada, felizmente o dia chegou, não é? Então, o Arturo, acho que é conhecido aqui da maioria, mas ele é natural de patrocínio, Minas Gerais, reside já há um tempo em São Carmo, onde é ligado a Casa Ovelhas do Bem, que é fundador e coordenador do NEP, no grupo de estudos Paulo de Tarsos, em pesquisa, é isso que não estava memorizado, e veio para cá hoje com a proposta, com o tema, Seja Perfeitos como Perfeito é o Vosso Pai. Muito obrigado a ter pela presença e a palavra é tua. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus possa nos envolver, possamos todos sentir a paz, a fé e a esperança, a fim de que saímos daqui renovados e inspirados a fazer com os nossos esforços um mundo melhor a começar de nós mesmos. Gostaria, antes de mais nada, parabenizar a casa, todos os trabalhadores da pessoa do palco, que possam, por muitos anos mais, de serviço, de trabalho, bem, tenho falado sempre, é uma grande alegria para nós poder falar, é um aniversário de uma casa espírita, porque é o sinal de que os corações que aqui se congregam têm conseguido manter o espírito de fraternidade, o espírito de caridade, que são o verdadeiro vínculo que mantém uma casa de pé, a argamassa que a sustenta e que a dá solidez. Construções materiais façam, construções materiais são transformadas, o que fica de uma casa espírita são os vínculos estabelecidos entre os corações que aqui trabalharam, nos dois planos da vida. Que essa família, portanto, possa crescer cada vez mais sob o olhar amoroso de Jesus. E a nossa proposta, então, hoje, nesta noite, não poderia ser diferente. Falemos, então, do Mestre, busquemos refletir e aprender um pouco mais com ele, porque, creio, não há nada de melhor e mais gratificante para nós, espíritas, cristãos, acima de tudo, do que partilhar esse pão da vida que Jesus nos legou, e que, cada vez mais, temos a certeza, efetivamente, o que nos sustenta, o que nos alimenta e o que nos inspira na jornada evolutiva. E, nesta noite, separamos uma frase de Jesus, do seu Evangelho de Mateus, para ser um exemplo específico, para a nossa reflexão. Mas, antes de trabalharmos a frase em si, é importante lembrar, ou importante colocar aqui, que um dos objetivos fundamentais de Jesus, com a sua vinda à Terra, foi o de estimular a criatura humana nas cenas do progresso. Rasgar-lhe novos horizontes, a fim de que, agora, enxergando essa dimensão mais vasta, enxergando esses objetivos mais longínquos, ela pudesse ter um estímulo para o qual caminhar, ou com o qual se inspirar para caminhar. Porque nós sempre caminhamos, aliás, o que constrói o caminho é justamente o objetivo a ser alcançado. Só há um caminho quando temos uma meta, quando temos um alvo. Quando não o temos, não há caminho até lá, não se sabe por onde vai. Mas Jesus, com o seu Evangelho, e depois a doutrina espírita, que veio alargar a compreensão do Evangelho, tem como objetivo fundamental dar à criatura esse horizonte, essa abrangência do que seja a vida, em sentido mais amplo, a fim de que ela possa caminhar, e, nessa caminhada, ir aos poucos se aproximando de Deus. Estreitando o seu laço, a sua intimidade com Deus, lembrando que a finalidade última de todos nós é, como Jesus já o fez, alcançar aquela comunhão com o nosso Pai, em sentido ou em nível cada vez mais profundo, é claro. Por isso, dirá Emmanuel, em verdade, aprendemos com Jesus e com o Evangelho a ciência divina da ligação com o Pai. Veja só que bonita a definição. Ciência divina da ligação com o nosso Pai. Esse é o objetivo do Evangelho. E é isso que Jesus fez questão de trazer a todos nós, com a sua vida e também com as suas lições. E a frase que hoje traremos aqui para a nossa reflexão, de certo modo, vai ser um resumo, uma síntese de todo esse processo. Jesus, como é característica dos grandes Espíritos, que dirá Ele, o maior de todos, que aqui já pisou, tinha essa grande capacidade de sintetizar muito e pouco. De sintetizar, às vezes, toda uma enciclopédia, toda uma ciência numa simples frase, para aqueles que têm olhos de ver. Essa é uma característica de Espíritos superiores, o que dirá de Espíritos crísticos, como é a condição do Mestre. A capacidade de sintetizar, de falar muito, profundamente, com simplicidade, com alegoria, numa frase apenas. E compete, portanto, a nós, esse é o trabalho dos séculos, irmos desdobrando essas frases nas suas consequências, em tudo que está ali sintetizado, como se fosse uma semente que, sobre o nosso cultivo, vai desenvolvendo-se, vai crescendo, vai dando seus frutos, vai florescendo. Aliás, é essa a definição que também traz Emmanuel para as parábolas de Jesus no livro consolador. Define ele, as parábolas, como sementes que, ao longo dos séculos, sobre o cuidado, sobre o empenho, o esforço e o cultivo humano, haveriam de florescer e frutificar em frutos de misericórdia, sabedoria e amor. Esse é o nosso intento. E essa frase encontra-se, ao final, ali, da primeira parte do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, mas, especificamente, no versículo 48, quando Jesus diz, de maneira sintética, Sede vós, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa será a frase norteadora das nossas reflexões nesta noite. Mas, logo, no primeiro momento, ela já nos traz uma incógnita. Sobretudo a nós, espíritas, que temos aí, por meio de agênese, por meio de muitos espíritos, uma compreensão melhor acerca de alguns dos atributos de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que Deus é, em todas as suas características, em todos os seus atributos, infinitamente perfeito. Deus é o absoluto, em oposição à criatura, que, por mais adiantado que seja, será sempre uma criatura, será sempre algo relativo, algo finito, diante daquele que é a eternidade, daquele que simplesmente é. Talvez seja essa a melhor definição do nosso Pai. Então, agora, nós estamos diante aí de um paradoxo, ou de uma aparente contradição. O que já nos leva a pensar também, seria possível que Jesus entrasse em contradição? Em outras palavras, o problema está na fala de Jesus, ou está na nossa interpretação da sua fala? Porque, de fato, como pensar que nós poderemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai? Não é isso uma utopia? Não é isso uma ilusão? Teria, portanto, Jesus apresentado a todos nós, como meta de vida, meta de caminhada, algo que não pode ser alcançado, a fim de que ficássemos nessa eterna angústia, por não poder alcançar? Então, aqui nós já somos convidados, então, a usar das ferramentas que a doutrina espírita vem nos trazer, projetando uma nova luz sobre o Evangelho, para que a gente possa entender, mergulhar melhor no sentido dessas palavras. E perceber, de fato, já adiantando, que o problema não está nas palavras em si, ou na lição de Jesus. Isso temos aprendido muito com o irmão. Em geral, quando não entendemos, pode ter certeza, o problema não está na missão, está em nós. Quantos não são aqueles que, numa postura precipitada, muitas vezes até um pouco orgulhosa, já não menosprezam algumas das passagens do Evangelho, como dizer, não, isso aqui é criação humana, e pedem, às vezes, frutos preciosos, pérolas valorosas, porque menosprezaram esse mergulho mais profundo. Não é o que faremos aqui, não é o que os Espíritos nos orientam a fazer. Pelo contrário, dizem eles que uma das suas principais tarefas, com o Espiritismo, é justamente nos munir de ferramentas, para que façamos esse mergulho. Então, esse será o objetivo de cada um de nós, ou de todos nós em conjunto, nesta noite. Buscarmos entender melhor essa fala de Jesus, e perceber o quanto de sabedoria divina, ali está, sintetizada, em uma simples frase. E, para começar isso, então, nós vamos voltar ao livro dos Espíritos, para buscar ali algumas reflexões acerca de Deus, porque, se Jesus nos apresentou Deus, portanto, como um ideal a ser alcançado, é preciso primeiro que nos perguntemos, então, o que é Deus? A gente pode vir a compreender o que é Deus, para que, compreendendo o que é esse ideal, a gente possa buscar? Não é a primeira pergunta a ser feita? Se Deus é a meta, eu preciso primeiro ser capaz de minimamente entender o que é essa meta. Então, nós voltamos ao livro dos Espíritos, quando eles vão nos falar acerca da possibilidade da criatura humana acessar, compreender melhor a Deus e aos seus atributos. A começar pela questão 10 do livro dos Espíritos, quando Kardec, sabiamente, questiona os orientadores do óbito. É possível a criatura humana penetrar a natureza íntima de Deus? Veja só o que é. Se Deus é esse ideal, essa meta que eu preciso conhecer para buscar, é possível penetrar a natureza íntima do Criador? Mas, vejamos o detalhe. Na pergunta está, é possível ao homem penetrar a natureza íntima do Criador? Não está lá, é possível ao Cristo penetrar a natureza íntima? Nem aos anjos penetrar a natureza íntima? Está lá, ao ser humano é possível penetrar a natureza íntima do Criador? Palavras que fazem toda a diferença no entendimento da lição. E eles, então, respondem sucintamente. Não, falta-lhe para isso um sentido. Já dando-nos aí uma pista que a nossa visão dele será limitada. Não quer dizer que não conseguiremos enxergar nada, ou compreender nada dele. Mas, ela será forçosamente limitada, porque faltamos um sentido. E, faltando-nos um sentido, não abarcamos algumas das características que seriam alcançadas por aquele sentido. Fazendo uma analogia, por exemplo, àquela pessoa que não enxerga, aquela pessoa que tem algum problema na visão de nascença, por exemplo. Se pedimos a ela que descreva uma flor, ela será capaz de descrever a textura da flor, a temperatura da flor, o peso da flor, o cheiro da flor. Mas, no que diz respeito às cores da flor, ela não será capaz ainda de descrever. Se pedimos a uma pessoa com problema de audição para descrever o canto de um pássaro, essa pessoa será capaz de descrever a plumagem do pássaro, a cor do pássaro, o tamanho, o volume, o estilo de voo do pássaro. Mas, no que diz respeito ao canto do pássaro, ela não será capaz ainda de descrever. Ou seja, há uma descrição e um entendimento parcial, porque, no mais, os seus sentidos limitados não conseguem abarcar algumas das características. É o que eles estão aqui dizendo a nosso respeito, acerca da nossa visão e entendimento de Deus. Abarcamos algumas coisas, mas não tudo. Ou muito distantes ainda estamos no barco de cartão. Na questão seguinte, a questão 11, eles prosseguem. Kardec prossegue nas perguntas acerca dessa natureza. Será dado, então, um dia ao homem, à criatura, penetrar nesse, nessa, na natureza íntima de Deus? Então, os Espíritos respondem, quando o seu Espírito não mais estiver obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, houvesse aproximado de Deus, então, ele o verá e o compreenderá. Mostramos, aí, então, que é o próprio processo evolutivo, em outras palavras, o aperfeiçoamento da criatura que vai unindo a ela, ou que vai desenvolvendo nela, potenciais, faculdades e sentidos outros, que não sabemos quais são, não sabemos mesmo quais são, mas que permitirão a ela, cada vez mais, ver e compreender a natureza do que é do que é do que. E dizem mais, que esse processo está associado a uma desmaterialização do Espírito. Como a dizer que a matéria, não só a matéria do nosso corpo, mas a materialidade do nosso Espírito, o nosso próprio perispírito, que é ainda muito materializado, em relação, por exemplo, ao perispírito e à condição de Espíritos de outros homens, o nosso perispírito é ainda muito materializado. Essa matéria, portanto, funciona como, digamos, algo que abafa, que limita os nossos sentidos para captar aquilo que seja mais sutil. Informações divinas, sentidos que sejam mais sutis. Nós estamos como que numa câmbara fechada ou escurecida ainda pela nossa matéria. Então, aperfeiçoar-se é, concomitantemente, desmaterializar-se. Por isso, dizem os Espíritos, o Espírito que alcança aquele grau que nós sabemos, hoje, na condição em que estamos, maior, é um Espírito puro, ou um Espírito desmaterializado. Veja o que é interessante. Na medida em que fazemos isso, vamos, então, vendo e compreendendo melhor a Deus. E aqui é a diferença. O ver é aquilo que me chega de informação. O compreender é o que aquela informação que me chega gera em mim, em termos de transformação. Por isso eles expõem esses dois verbos. Ver e compreender. A palavra compreender vem do latim. Compreender. O verbo, né, que dá origem à própria palavra prender, por exemplo. Preensão. Ou seja, prender comigo. Aquilo que me chega e aquilo que eu guardo comigo. Aquilo que me transforma e é incorporado em mim. Ver. e compreender a Deus. Ou seja, entender o melhor e ser por ele transformado. Entender melhor a sua natureza, as suas características e deixar-se transformar por isso que nos chega. É o que eles estão dizendo aqui. Na medida em que nos aperfeiçoamos. Mas, então, na questão 12, seguem as perguntas de Kardec. Ele agora vai perguntar, bem, se nós não podemos, então, penetrar ainda a natureza íntima do Criador, podemos ao menos adivinhar ou estabelecer algumas das suas características? Ou seja, nós não podemos amar o que é todo, mas já temos condições de entender algumas coisas? E os Espíritos dizem que sim. Claro, quanto mais desmaterializado, melhor essa compreensão. mas nós já podemos estabelecer isso pelas vias do pensamento. Quando nós vamos aos poucos formando melhor essa compreensão do que seja o Criador e os seus atributos. Então, a partir dessas questões, o que nós podemos depreender? Podemos depreender que essa visão do Criador, esse entendimento, essa compreensão do Criador vai aumentando, vai se desenvolvendo, se aperfeiçoando, na medida em que o próprio Espírito se aperfeiçoou. É como se a cada degrau da evolução, ele tivesse uma visão mais abrangente, mais vasta, mais profunda de Deus. Como quem subisse a uma montanha e pudesse ver mais além, pudesse ver com mais abrangência, de maneira mais holística. então, essa visão de Deus está associada ao aperfeiçoamento do Espírito. Isso é muito importante para que a gente entenda melhor então, o que Jesus queria nos falar com a sua expressão ou a sua frase. Porque, aqui vem um detalhe interessante, novamente, palavrinhas que fazem toda a diferença. Ao longo do Evangelho, quando nós vamos estudando o Evangelho, todos os evangelistas, nós vamos vendo que Jesus, por vezes, refere a Deus com pronomes distintos. Ele usa três pronomes, vamos dizer assim, para se referir ao Pai. Ora, Ele diz meu Pai, ora, Ele diz vosso Pai, e ora, Ele diz nosso Pai. Poderia parecer apenas um detalhe, mas aqui está, novamente, um detalhe que faz toda a diferença. porque Jesus queria expressar com isso essas diferentes abordagens ou compreensões do Criador. Quando diz meu Pai, fala Ele da sua visão de Deus, que não podemos sequer imaginar qual seja, porque tem Ele na condição de espírito crítico, sentidos que nós sequer imaginamos. Tem Ele capacidades, potenciais, reflexões, recursos, que nós estamos ainda muito distantes de entender. E, naturalmente, a visão que Ele tem, portanto, do Criador é completamente distinta da nossa, embora, abarque a nossa. Aquela ideia de conjuntos, a nossa visão de Deus está dentro ou está englobada dentro da visão de Jesus, mas a dEle é significativamente maior do que a nossa. Quando Ele quer se referir, portanto, à nossa compreensão de Deus, diz Ele Vosso, Pai. E, quando Ele quer dizer daquilo que é comum às duas visões, Ele diz Nosso, Pai. Por isso, Pai, nós. Quando fala do aspecto de Pai, do Criador, do amor de Deus. Então, Jesus adequa esses pronomes, dando-nos a pista para o entendimento da lição. Dando-nos a entender o que é com isso que pensemos que visão de Deus é que Ele trata. Por isso, a gente vai ver em João 20, 17, quando Jesus está falando com a Madalena após a sua ressurreição, Jesus diz a ela Vá dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vós. Por que separar? Qual o sentido de separar? Se não para dizer ou alertarmos para essa diferenciação. Primeiro o Dele, que é o maior, que engloba todos, mas também o nosso, para o meu e para o vós. Quando a gente vai, por exemplo, também o Evangelho de João, logo no capítulo 1, versículo 18, a gente vai entendendo melhor, então, qual que é essa finalidade de Jesus em estar aqui conosco, em ter encarnado aqui conosco, que não é outro senão de ir aos poucos, ampliando mais essa nossa abrangência e essa nossa visão de Deus, compartilhando um pouco da sua própria, abrindo-nos um pouco os véus, a fim de que possamos entender melhor o Criador como ele próprio entende. Então, lá em João 18, está dito assim, ninguém jamais viu a Deus, o Evangelista João diz isso, o Filho de Gento, porém, aquele que está no ser do Pai, esse o revelou. Muitas vezes, essa expressão Filho de Gento foi, digamos, mal interpretada como a dizer que Jesus fosse um ser diferente de nós, o Filho de Gento, mas a gente pode entender ela simplesmente como essa unidade ou essa individualidade que cada um de nós tem na criação, que em Jesus já foi plenamente de si em convida. Cada um de nós é um Filho único, com uma história única, uma individualidade única na criação, portanto, um Filho de Gento. Mas ainda não somos totalmente a expressão desse Filho, porque ainda não desenvolvemos todos os potenciais latentes em nós. Jesus já o fez, por isso ela é chamada de Filho de Gento, ou também chamada de O Primogênito da criação, como por exemplo o apóstolo Paulo chama. Não é um ser à parte, não é um ser diferente de nós, é da mesma natureza que a nossa, porém já desenvolvida. Por isso tinha o título de Filho Unigênito, ou Filho do Homem, aquele que já também passou todas as conquistas que a humanidade poderia lhe dar. Por isso ele é um Filho do Homem, Filho da Humanidade, e também um Filho de Deus, porque já expressou toda a natureza divina em si mesmo. Todos nós somos em potencial esses títulos, um dia seremos em plenitude. Então não há nada aqui, digamos, contraditório. Mas veja o que João diz, nós ainda não conhecíamos, estamos muito distantes de vê-lo, conhecê-lo, mas Jesus que lá estava veio para nos revelar um pouco mais, ou pelo menos nos dar o caminho em busca dessa revelação mais profunda. Mais adiante, também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 55, Jesus diz de maneira até espirituosa, vocês não conhecem o Pai, mas eu o conheço, e estarei mentindo para vocês se dissessem que não o conheçam. Jesus diz isso, mostrando-nos a discrepância entre a sua e a nossa visão, e mostrando, por isso, em consequência disso, qual era uma das suas principais tarefas, abrir para a gente um pouco mais esses horizontes do Criador, da divindade e das suas características. Assim, então, a gente pode agora entender melhor essa fada de Jesus, porque agora ela ganha um sentido completamente diferente em usando o pronome vós, olha a sabedoria do mestre, é como se ele criasse ali um ciclo infinito de crescimento, por quê? A criatura está em determinado patamar de evolução, de consciência, naquele patamar de evolução e consciência que ela está, ela tem uma visão de Deus, ela compreende alguns dos atributos de Deus, na medida da sua possibilidade, na medida da desmaterialização do seu espírito, do seu aperfeiçoamento espiritual, mas ainda assim essa visão de Deus é para ela como ideal a ser alcançada, porque Deus é uma fonte inesgotável de perfeições, uma fonte que abarca todas as dimensões da evolução, para aquele patamar daquela criatura, Deus tem algumas características que são para ela uma meta a ser buscada, e nessa jornada em busca dessas características, vai ela crescendo, na medida que cresce, sobe um patamar de evolução, e agora ela tem uma nova visão de Deus, que apresenta agora para ela novas características, novas qualidades, que são novas metas a serem buscadas, em busca dessas metas, ela cresce mais um pouco, e agora tem uma outra visão de Deus, por isso o vosso é sempre atualizado, porque na medida em que a criatura se esforça por alcançar aquele ideal, cresce ela nessa jornada, cresce portanto a sua visão e entendimento de Deus, e em crescendo crescem os ideais, cresce a jornada novamente, em caminhando e assim sucessivamente, ad infinitum, como se diz em nativo, percebam? a inteligência perspicácia do Cristo? Ao estabelecer como referencial para cada criatura, Deus, na compreensão que o dia é possível, ele sempre estabelece uma meta, um ideal a ser alcançado, em qualquer condição evolutiva que ela esteja, porque sendo Deus a infinita perfeição, ele abarca desde os seres mais íntimos da criação, aos seres e as inteligências mais divinas da criação, que mesmo lá terão ainda o que alcançar, porque a distância que separa o infinito do infinito é sempre infinito, por mais que tenhamos caminhado, o que nos separa ainda do Criador é o infinito, há sempre, portanto, o que caminhar, Jesus então estabelece uma meta eterna, afinal de contas, temos a eternidade, o que seria da eternidade se não tivessem sempre o que fazer, algo de novo a aprender, mistérios novos a compreender, por isso Deus é sempre o referencial, porque é Ele a fonte de todas as perfeições, é Ele o alvo e o ômega, o começo e o fim, tudo vem dEle e tem por Ele a meta, eu tenho dEle o referencial de busca, é isso que Jesus quer dizer, de certo modo é uma utopia, uma utopia cristã, mas é justamente essa utopia entre aspas que nos move, que nos alimenta, recorde-me aqui de um poeta Eduardo Baliano que certa vez contava uma história de um amigo seu que falava para os seus alunos acerca da utopia quando um desses alunos perguntou a ele mas professor para que serve a utopia? então ele tem uma resposta genial, ele diz você me pergunta para que serve a utopia? eu digo que a utopia está no horizonte eu caminho dois passos ela caminha mais dois passos eu caminho dez passos ela caminha mais dez passos então para que ela serve? justamente para isso para que eu siga caminhando que eu sempre tenho algo a alcançar eu sempre tenho um objetivo a buscar e é o que Jesus aqui nos apresenta Deus estará sempre no horizonte quanto mais caminho mais eu vejo a grandiosidade da jornada ser empenhada e mais me reforça a vontade e o estímulo por caminhar é isso portanto que Jesus quer dizer e essa finalidade principal do Evangelho e em especial da doutrina espírita na medida em que ela vai nos estimulando abrindo a nossa consciência para novos horizontes vai nos estimulando a caminhada do aperfeiçoamento vamos melhor entendendo a Deus pelas vias do estudo pelas vias do trabalho pelas vias do esforço que vão desenvolvendo em nós uma intuição novas possibilidades de compreensão alargando a nossa mente a nossa consciência então nós vamos avançando e compreendendo melhor o apoiador os seus atributos que passam a ser então para nós balizas da jornada passam a ser agora orientadores da caminhada porque os atributos são melhor que trévio para saber se estamos realmente caminhando no sentido adequado como dirá por exemplo Kardec no livro A Gênese no capítulo 2 quando vai discutir os atributos de Deus claro que nossa visão acerca dos seus atributos é ainda muito aquém do que realmente são o próprio fato de definirmos atributos já é uma limitação da grandiosidade do Criador mas enfim é o que nos é possível como diz Kardec no livro dos Espíritos na questão 16 no comentário não sabemos tudo o que ele é mas já sabemos o que ele não pode deixar de ser estamos muito distantes de saber o que ele é mas a gente já sabe que ele não pode deixar de ser justo onipotente onipresente eterno imutável imaterial etc etc todos os atributos citados na questão 3 lá na questão no capítulo 2 de Agênesis como falava no item 19 Kardec vai desenvolver melhor essa ideia dos atributos falando-nos da importância desse melhor entendimento de Deus que o Evangelho e a doutrina espírita nos trazem e como isso nos serve agora tanto de estímulo para a caminhada como também de baliza para saber se nosso rumo está adequado ele vai dizer por exemplo nesse item que esses atributos de Deus são o critério infalível sobre o qual repousa o eixo universal a única luz capaz de guiar o homem na busca da verdade e que se o homem não se afastasse dessa luz jamais se transguiaria olha que interessante então os atributos de Deus que a gente já pode entender são justamente aquilo que nos apresenta o caminho a ser buscado quando nos afastamos disso o alerta acende esse é o critério infalível porque diz Kardec continuando tudo aquilo que por exemplo tenda a diminuir numa filosofia numa doutrina nova em alguma ideia em alguma proposição tudo aquilo que tenda não só a vamos dizer assim contradizer mas simplesmente a diminuir quaisquer desses atributos de Deus não pode estar muito adequado então qualquer ideia nova por exemplo qualquer mensagem qualquer orientação espiritual que nos chegue que não só contradiga mas minimamente diminua algum dos atributos de Deus ali a gente já tem um critério infalível para saber isso não pode ser completamente verdadeiro isso aqui não é uma orientação extremamente adequada algo aqui não condiz com o critério infalível que nos foi dado se algo diminui se uma ideia diminui a justiça perfeita de Deus essa ideia precisa ser mais elaborada esse pensamento precisa ser mais elaborado como por exemplo a ideia de termos uma internação só qual foi um dos grandes motivos um dos grandes móveis para mudar a ideia inclusive de Kardec que pensava antes não existir a internação justamente isso o fato de não existir a reencanação feria o atributo fundamental do Criador justiça perfeita afinal de contas como conciliar a justiça de Deus com essa ideia de que alguns tem uma vida inteira de facilidades de privilégios ao passo que outros tem uma vida inteira de decepções quando não tem alguns poucos anos de vida apenas como conciliar perfeita justiça com isso não pode ser fere esse atributo portanto precisa ser elaborado por isso ele conclui em filosofia em moral em psicologia em religião seja no que for pode-se dizer com toda certeza que só há de verdadeiro aquilo que não fira em nenhum tio as qualidades essenciais da dignidade daí a importância de se conhecer melhor os atributos porque são norte tanto para o nosso estudo quanto para a nossa ação e na medida que buscamos incorporar esses atributos e nós estamos evoluindo se no patamar que estou consigo apenas enxergar o Deus justiça que seja buscando incorporar a justiça em mim aos poucos vou percebendo que não basta a justiça é preciso aliar a ela misericórdia sem a qual não há verdadeira justiça se no patamar que estou vejo apenas o Deus justo e misericordioso na medida que caminho incorporo isso em mim envolvendo também o Deus caridoso que engloba essas duas num patamar ainda maior e assim sucessivamente a visão de Deus se atualiza e cria para mim novos deveres morais novas obrigações por isso dirá o Espírito Lázaro não por acaso nesse capítulo 17 no item 7 na mensagem chamada O Dever dirá ele de maneira muito bonita a obrigação moral da criatura para que o Criador jamais cessa o dever cresce e irradia sob mais elevadas formas em todos os estágios superiores da humanidade em outras palavras o que está dizendo ele? está dizendo que quanto mais o Espírito cresce mais o seu senso de dever perante a criação se elabora se desenvolve antes ele achava que o seu dever era apenas para com o seu egoísmo na medida em que vai crescendo aprendendo na jornada da vida vai percebendo que seu dever se estende também minimamente a sua família mas ainda assim é limitado na medida em que vai crescendo amadurecendo percebe que seu dever se estende a sociedade como um todo depois ao próprio planeta Terra a natureza como um todo e enfim a toda a criação o dever cresce e irradia sob novas formas mais elevadas na medida em que ascendemos porque a nossa visão de Deus é mais abrangente e a nossa visão dos compromissos perante Deus e as suas leis agora é mais abrangente por isso define Emmanuel no livro Pensamento e Vida o capítulo Dever ele vai definir dever de uma maneira muito interessante ele define dever como a região moral de serviço em que somos alertados pela consciência olha que definição interessante uma região moral pensa num espaço 3D quanto mais a sua consciência se expande mais se expande a sua região de dever antes você não achava que tinha o dever de amparar o próximo quando a sua consciência se expande você passa a englobar agora aquele dever e dentro daquele espaço quando você não atende a sua consciência te alerta antes ela não alertava porque estava adormecido naquele ponto por isso dirá Einstein a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao mesmo tamanho uma vez banhados pela luz do conhecimento por um melhor entendimento de Deus não há como voltar atrás dali por diante é só pra frente no máximo a estagnação que se cultivar trará dor e sofrimento é dali pra frente essa é a ideia então mas principalmente Jesus vai trabalhar não só nos aspectos digamos mais filosóficos e científicos de Deus Jesus não se dê depois você não vai ver nenhuma fala de Jesus falando na natureza íntima de Deus não irá falar mesmo no que Jesus enfocou Jesus focou nos sentimentos Jesus focou nos sentimentos porque esse é o trabalho que nos compete porque é o sentimento que nos dá a verticalidade é o sentimento que vai aos poucos nos propiciar o desenvolvimento desses novos sentidos pra que então possamos melhor compreender a Deus e a sua natureza até lá o trabalho primordial é o trabalho do sentimento por isso Jesus não se focou em falar dessa natureza do aspecto filosófico pelo contrário ele buscou falar do Deus amoroso do Deus humilde do Deus misericordioso a fim de que olhando esses ideais pudéssemos incorporá-los porque eles então nos elevariam porque esse é o foco eu me recordo aqui de uma questão interessante é a resposta dos Espíritos talvez novamente uma das mais espirituosas porque várias vezes eles são bem espirituosos nas suas respostas né nessa questão 14 de um dia dos Espíritos sempre me marcou Kardec faz mais uma pergunta lá acerca do panteísmo e a resposta deles é assim olha Deus existe não vá desalém não entreis num labirinto do qual não conseguiria e sair isso não vos tornaria melhores pelo contrário vos tornaria no máximo mais orgulhosos porque creria e saber o que nada saberia tem desigualdade muitas outras coisas que vos tocam mais de pronto concentrar os vossos esforços nisso dizem eles ou seja não dá ainda falta largueza de alma de compreensão para a gente abarcar essa ideia mais ampla foquemos portanto no sentimento porque é ele que vai nos elevar e quem está no topo da montanha vê muito mais do que quem está no vale Jesus fala do Deus amor do Deus do Pai nosso Jesus trouxe a ideia de Deus como Pai e focou nisso tem algo aí a não dizer a questão 244 do livro dos Espíritos também complementa quando Kardec pergunta os Espíritos vêm a Deus e os Espíritos respondem os superiores o veem e o compreendem os inferiores que somos nós inferiores ainda a eles o sentem e o adivinem vejam só o sentem o nosso grande objetivo aqui agora no estágio em que estamos é sentir Deus e com Deus é construir em nós os atributos que ele tem em máximo grau o amor que ele tem temos aqui em nós no grau que nos é possível a misericórdia que ele tem a humildade que ele tem a paciência que ele tem enfim sentimento por isso dirá Emmanuel também no livro Escrínio de Luz antes a ideia de Deus é a mensagem capítulo 48 por agora não temos outro recurso que não seja o sentimento para nos elevarmos na ascensão silenciosa a divina inteligência então agora é o sentimento aprender a amar e por isso os Espíritos insistem tanto e muitos reclamam mas eles só falam de caridade eles só falam disso não trazem revelações mágicas não falam como é que é o mundo lá não falam fogo gente porque como é que você vai explicar cálculo diferencial a criança que nem aprendeu a somar falta nela elementos então eles não encontram em nós recursos sequer para falar disso por isso falam tanto dele caridade amor humildade porque só assim vamos abrir a nossa alma a novos sentidos de percepção porque o Espírito que já trabalhou o sentimento em termos de intelecto ele voa em termos de sabedoria ele voa porque não tem mais agora o egoísmo o orgulho a cegada a prendê-la a amarrada não tem a veidade não tem a presunção o Espírito que já trabalhou a humildade ele galga os degraus da sabedoria mas a gente quer inverter a lógica o recurso que a gente já tem de intelecto de conhecimento digamos intelectual é para trabalhar o moral porque acendendo a moral estaremos entrando em um novo patamar de conhecimento intelectual e da natureza de Deus daí o enfoque de Jesus que a gente vai entender melhor também no livro a Gênesis quando Kardec fala disso na primeira parte lá no livro a Gênesis caracteres da revelação espírita nos itens 23 a 25 Kardec vai fazer uma abordagem muito interessante desdobrando para nós essa ideia de que uma melhor compreensão de Deus acarreta em novos deveres que nos transformam e nos levam a uma melhor visão de Deus que acarreta em novos deveres e esse é o ciclo eterno da evolução a grande espiral da evolução então ele começa dizendo assim no item 23 a parte mais importante da revelação do Cristo olha o que ele está dizendo a parte mais importante da revelação do Cristo no sentido de fonte primária de pedra angular de toda sua doutrina é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade olha isso o ponto capital da doutrina de Jesus é essa visão nova completamente nova de Deus que ele vai trazer de um Deus amoroso de um Deus sentimento de um Deus inteligência suprema sim mas sobretudo amor infinito no item 24 ele segue dizendo sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus ou seja quanto mais aperfeiçoada a ideia de Deus que tivermos mais profunda será a nossa expressão de religiosidade ao ponto de que naquele tempo em que tínhamos uma ideia de Deus como aquele ser muitas vezes cruel naquela interpretação nós achávamos justo honrado sacrificando seres porque a ideia de Deus que tínhamos se imprimia na nossa maneira de adorar quanto mais desmaterializado quanto mais justa a ideia possamos fazer dele melhor será o nosso processo de adoração mais conforme aquilo que é o ideal a meta ser alcançada no item 25 ele prossegue toda a doutrina do Cristo se funda no caráter com que ele atribui a divindade com um Deus imparcial soberanamente justo bom e misericordioso ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação então esquece todos aqueles pensamentos complicados que a gente criou em torno da teologia todos aqueles sofismas que nos desviaram do foco amor e caridade a melhor maneira de adorar um Deus de amor e caridade é como? amando e sendo caridoso mas a gente reverteu tudo com o nosso intelecto a revelação dos verdadeiros atributos da divindade de par com a da imortalidade da alma e da vida futura ou seja essa abertura de horizontes modificava profundamente as relações mútuas dos homens impunha-lhes novas obrigações aos deveres do quadro faziam-nos encarar a vida presente sobre outro aspecto e tinha por isso mesmo de reagir contra os costumes e as relações sociais veja o que Kardec está fazendo aqui gente ele está partindo uma linha de raciocínio de que da ideia de Deus eu chego a renovação de costumes e relações sociais para ele ter uma ideia da importância dessa visão nova e mais justa do Criador para um povo para uma civilização como ela repercute a ponto de chegar a mudar a ponta digamos dessa linha de raciocínio que é renovar hábitos relações posturas valores é esse incontestavelmente por suas consequências o ponto capital da revelação do Cristo cuja importância não foi compreendida suficientemente olha o que ele está dizendo não foi compreendida suficientemente e com tristeza dizê-lo Kardec está falando da tristeza dizê-lo é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos percebamos aqui qual foi então o enfoque fundamental de Jesus ao dizer-nos essa frase e ao trabalhar sobretudo o aspecto do sentimento com o Criador dávamos ele agora a todas as criaturas no patamar que estiver um norte de vida uma baliza um critério de ação de reflexão de estudo a fim de que pudessem se orientar na caminhada crescendo amadurecendo tendo portanto uma nova ideia e assim sucessivamente sem perderem a meta o alvo da nossa jornada espiritual é isso que Jesus condensa numa simples frase toda a história evolutiva da criatura humana ele cria como falávamos um grupo que jamais terá fim afinal de contas a eternidade está aí diante de nós e na eternidade o que fazer é ser não sempre buscar cada vez mais estar próximo dele que é sempre a meta entre aspas a utopia ser alcançada e justamente por isso o que nos impulsiona na caminhada porque todos nós sabemos intimamente ou ansiamos intimamente unirmos a ele estarmos mais próximos dele porque intimamente sabemos que não há felicidade possível duradoura distante da perfeita comunhão com o nosso pai como diria Santo Agostinho alguém que dedicou muito de sua vida a refletir e a pensar acerca de Deus em que adustar o nosso coração enquanto não repousar nele repousar não no sentido de inércia repousar no sentido de integração enquanto não o fizermos estaremos nessa constante busca Jesus portanto aqui apresenta essa meta esse ideal incentivando a todos nós que estudemos meditemos acerca do Criador com as ferramentas que o Evangelho nos traz a sua própria vida a vida de Jesus meditemos agora com as ferramentas as revelações que o Espiritismo nos traz ampliando para nós essa visão e esse entendimento de Deus busquemos compreendê-lo mas sobretudo busquemos sentir e sentir com ele porque agora na condição que estamos o melhor recurso que temos para evoluir recorre-me assim de um acontecimento muito interessante que está narrado no livro Na Era do Espírito capítulo 28 um livro feito conjuntamente Herculano Pires Chico Xavier e Emmanuel Emmanuel trazia uma mensagem o Chico trazia um relato e depois Herculano Pires com o seu dono de irmão Saulo comentava e nesse capítulo 28 o Chico vai na nova experiência que ele vivenciou contra ele que certa feita foi perguntar a Emmanuel acerca de Jesus e de Deus queria entender melhor o que que representava Jesus o que que era Deus e Emmanuel então diz a ele olha Chico eu aconselho a você a ficar com a ideia de Deus do Pai Nosso porque é a que a gente melhor pode albergar na nossa alma agora porque você ainda não tem a devida capacidade para entrar nessa reflexão com mais segurança acerca de Deus por exemplo ele então insiste e Emmanuel desdobra diante dele um quadro um painel mediano Chico sente-se como viajando no espaço a terra vai ficando pequena de repente o sistema solar vai ficando pequeno e ele vai vendo que tudo isso está conectado em movimentos rítmicos perfeito perfeitos perfeita ordem o sistema solar vai ficando pequeno e ele vai vendo a nossa galáxia ele vai vendo a galáxia ficar pequena e vai vendo que essa nossa galáxia também executa um movimento perfeito no grande relógio universal ele vai viajando mais e vai vendo que agora não era uma galáxia só eram duas galáxias e ele vai vendo um conglomerado e ele vai indo e vai indo até que chega o ponto que ele se cansa mentalmente e pede para pede para voltar diz ele que ficou muito cansado e que estava com uma imensa vontade de voltar para o seu quartinho para a sua cama e tomar um café ali ele entendeu o que Emmanuel quis dizer você ainda não tem estilo abrangência suficiente para albergar esse conceito mais amplo que seja Deus com segurança porque ele diz diz o Chico tudo era ordem cada planeta cada sistema cada galáxia era governado por inteligências divinas os Cristos porque assim como há para a Terra ou há para o sistema e assim como há para o sistema solar ou há para a galáxia e assim a gente pode ir caminhando caminhando até o infinito sem saber ou sabendo que por mais que caminhemos a distância até Deus é infinito então ele diz para lá disso tudo Deus sem que possamos ainda compreendê-lo com certeza é isso que se quer dizer aqui por isso Jesus não põe ser de vós perfeitos como perfeita meu Pai que aí seria realmente difícil mas ele diz vós então se para você Deus é ainda só aquilo claro o aspecto bom daquilo busca aquilo porque buscando aquilo aquele atributo seja justiça seja equanimidade seja humildade você vai aos poucos entendendo que há outros você vai aos poucos superando os véus e naturalmente percebendo que agora o caminho é mais longo do que antes imaginava mas que bom que é assim afinal de contas a eternidade está diante de nós que possamos como Jesus já o fez tomar posse desse destino que nos está reservado que possamos como Jesus já o conseguiu expressar em nós essa condição de filhos unigênitos únicos no sentido de que cada um construímos a nós mesmos a nossa história e a nossa trajetória sobre a orientação e a inspiração e principalmente o estímulo que Jesus nos deu sejamos todos nós cada um perfeitos com o perfeito é Deus para cada um de nós muita luz e muita paz smita bem aplausos Aplausos